Viemos até a creche Menino Jesus conversar com a diretora a respeito do impossível surto da doença boca, pé e mão. A diretora nos informou que a maioria dos casos foram vindo de fora e a escola está tomando todas as providências a respeito dessa doença. Viemos até a clínica da mulher procurar uma especialista em epidemias para falar sobre o assunto. Na verdade ele é um vírus de autocontágio, não é difícil de ser contraído, o contágio é feito com contato com crianças já que estão doentes ou com algum objeto, o contato direto com saliva, como criança tem essa questão da salivação, então contamina objetos e pega. A primeira coisa que os pais devem fazer é a higienização dos locais dessas lesões, procurar um médico imediatamente, mas não há com o que se preocupar assim, ai meu filho vai ter grandes complicações, não tem grandes complicações. As lesões elas somem numa média de 5 a 7 dias, elas somem sozinhas essas lesões e é só manter a higienização mesmo e separar essa criança contaminada. Essa criança enquanto estiver em tratamento, você procura um médico, pode ser um médico clínico geral, pode ser um pediatra, pode ser um infectologista, qualquer médico que estiver disponível no posto de saúde mais próximo de sua casa. E enquanto essa criança estiver em tratamento, ela tem que ser mantida isolada em casa. É um vírus altamente contagioso, ele é de fácil contágio. Então assim, a criança não necessariamente ela precisa ter entrado em contato com outra criança contaminada, ela pode pegar esse vírus em outro local, até numa torneira ou em qualquer outro local que esse vírus esteja presente. Mas quando tem uma criança contaminada por perto, o contágio é muito mais fácil, né? Então, mas é um vírus altamente contagioso. Uma vez que a criança pegou, passou por esse processo de 5 a 7 dias, que os primeiros sintomas são as lesões e febre alta, que tem que cuidar com essa febre, né? Então, passou desses 5 a 7 dias, teve a cura desse vírus, não há com o que se preocupar que essa criança ficou imune para o resto da vida em relação a esse vírus.